E foi lançada ontem à noite a festa da Romaria de Trindade. Eu já sei que a minha companheira de bancada, Michelle Buzon, vai todo ano. É devota? Eu já tenho alguns anos que eu vou com a minha família. E eu já estou até preparando o espírito porque é um momento muito bacana. A gente vai conversando, faz a oração. Para em todos os pontos para orar. Todos, faz uma oração em cada estação. Só uma curiosidade, em quanto tempo faz daqui lá? Olha, já fiz, o mínimo foi quatro horas. Porque como vai com a família e a gente não vai com o espírito de atleta, né? A gente vai muito tranquilo. Vamos ver? A Rafaela Bernardes está lá para mostrar para a gente. Rafaela, com você. O tema da festa da Romaria de Trindade deste ano é Pai Eterno, Somos Teus Filhos. A escolha foi motivada pelo trabalho dos leigos, que são aqueles que servem à igreja e ao próximo de forma voluntária. Acreditamos que esta reflexão que será abordada durante a Romaria ao Pai Eterno traga mais esperança, traga mais vida, tanto a vida de fé quanto a unidade. Não apenas sobre o ponto de vista dentro da igreja, também tendo em vista os últimos acontecimentos da política, de modo geral no Brasil e do mundo inteiro, onde também o leigo é chamado a ser sal da terra e ser luz do mundo. A maior festa religiosa do mundo, dedicada ao Divino Pai Eterno, vai começar no dia 22 de junho. Até o dia 1º de julho, devem passar por Trindade mais de 2 milhões e meio de fiéis, que vão lotar a cidade da fé. Hoje, Trindade é conhecida no Brasil e fora do Brasil pela Romaria do Divino Pai Eterno. Para chegar ao Santuário Basílica, em Trindade, os fiéis caminham dia e noite sem cessar. A barraca da OVG, montada na Rodovia dos Romeiros, será inaugurada no dia 21 de junho. A partir daí, o atendimento no ponto de apoio será 24 horas por dia. São oferecidos locais para repouso, uma massagem, um curativo nos pés dos Romeiros, que muitas vezes chegam com o pé debilitado, o cansaço, o lanche, um pão fresco feito na hora, um leitinho com canela e toda a estrutura de apoio que o Romeiro precisa para continuar com a sua jornada. A devoção ao Divino Pai Eterno atrai fiéis de todos os cantos do mundo. No ano passado, passaram pela festa de Trindade quase 3 milhões de Romeiros. E para atender todo esse público, haverá uma programação religiosa especialmente montada para a festa. As programações seguem com a alvorada festiva, às 5 horas da manhã, a procissão da penitência às 5h30, As novenas, que acontecem, aliás, 9h da manhã no Santuário Matriz, às 8h no Santuário Basílica, às 14h no Santuário Matriz e às 15h no Santuário Basílica, e a novena solene, que acontece às 20h no Santuário Basílica. E a novena solene, que acontece às 15h no Santuário Basílica.